Hey, deixa o like, compartilha e divulga o vídeo para apoiar o canal. É sempre muito bom e fica até o final. Ah, ele rimou. Bom, algumas galerias de arte possuem seu piso de madeira bem clássico. Isso faz com que seres que possuam cascos precisem utilizar meias grossas para entrar nesses locais. A meia grossa vai proporcionar que o ruído não se esvaya no local. Isso evita atrapalhar o pessoal que está admirando a arte ou qualquer coisa do tipo. Me, me desculpe senhor, mas você poderia me dar uma ajudinha aqui? Eu meio que não alcanço minhas patas traseiras, então se você pudesse me ajudar... Ah, relaxa, relaxa. Não tem problema nenhum. É sempre bom ajudar as pessoas. Ah, perfeito. Muito obrigada. Ah, com certeza esse trabalho aqui na Valeria tem os seus pontos altos. Olá, poderia me dar uma ajudinha aqui? Também tem uns pontos bem baixos. Chegou até aqui, vamos comentar o mesmo que comentou hoje na Nandagata Invisível. Chocolate quente, porque está frio e vai esfriar.